Está Fazendo Em sua ausência eu não procurei ninguém, pois esperava sua volta a qualquer hora, porém agora já estou desiludido, porque eu sei que ela tem um novo amor, meu coração no abandono está ferido, E só me resta caminhar com minha dor, estou vendendo minha cama de casal, o guarda-roupa, tudo que tem lá em casa, por qualquer preço, vendo tudo não faz mal, posso vender até meu coração em brasa. Se há alguém que nessas coisas se interessa, dê uma chegada lá em casa para ver, Daquilo tudo vou vender peça por peça, pra que eu possa dar ingrata a esquecer, Neste momento de amargura e tristeza, infelizmente eu não tenho outro caminho, só peço a Deus que nesse mundo de incerteza, nunca permita que maltratem meu filhinho. Estou vendendo Estou vendendo minha cama de casal, o guarda-roupa, tudo que tem lá em casa, por qualquer preço, vendo tudo não faz mal, posso vender até meu coração em brasa. Estou vendendo minha cama de casal, o guarda-roupa, tudo que tem lá em casa, posso vender até meu coração em brasa.